Para aí então, boa tarde, bom dia, boa noite, bem na hora que vocês me estejam a ouvir. Não sei se me estão a ouvir, se não está tudo ok aqui o quadro e está, aqui isto de vez em quando demora. Bem, antes de mais queria desejar boas festas a vocês todos, muito obrigado quem segue o canal, quem consegue seguir-me, muito obrigado, de coração mesmo. E hoje vamos fazer aqui um vídeo tutorial de... Porque estão sempre a perguntar, Manuel, onde é que você contratou essa menina que lê comentários nos lives? Há uma menina que lê os comentários e o pessoal está sempre a perguntar. A menina é para a menina, para a menina, onde é que vem a menina, onde é que está a menina, aqui que a menina e a menina. Pronto, chega para tirar as dúvidas da menina, já muita gente deve saber, é o speedchat. Vocês acedem aqui ao speedchat, estou aqui aberto. Speedchat, speedchat, vocês logam aqui, eu não vou logar porque já estou logado, mas pronto. Quando for para logar vocês logam aqui com a vossa conta Google. Pode ser transmitido pela Twitch, YouTube e Mixer. Se vocês tiverem de fazer por exemplo uma live na Twitch ou no YouTube ou na Twitch e no Mixer. Os comentários vêm todos por aqui, vocês leem os comentários. Ou ela lê os comentários no caso, não é? Porque eu não tenho até que minimizar isto e ouve o comentário da pessoa. Pode meter a caixa de comentários depois na live do vídeo. Dá jeito, não é? Isto é a opção, é para vocês escreverem o título. Que vai aparecer aí, não é? Não sei se isto não é, isto é relevante, não é? Para logarem aqui na plataforma, vocês vêm aqui, Google Drive. Logam que eu faço a conta. E depois aqui acionam, eu só tenho o YouTube que eu só transmito, só faço lives no YouTube. Agora que eu subito já está Configuration. Faz os testes publicitados aqui do TikTok, não é? Depois tem vários modos. Tem o modo que fica branco. E o Dark Modo, eu gosto mais deste Dark Modo. E nestas coisinhas aqui... Pelo que eu uso, eu nunca mexo aqui. Deixo estar aqui. Depois aqui tem o chat feito. É o tempo, é o tempo que aparece no chat. Os segundos que aparece lá. 30 segundos, não é? Podem pôr o mais baixo ou o mais alto. Deixem como está, deixem padrão, que assim fica bem. Depois aqui a voz. Também enable. Aqui. Enable speech. Não é? Fica assim como está aqui o meu. Depois aqui vocês podem escolher outras línguas. Tem português Brasil, tem os Estados Unidos. Mas há maneira de sacar mais. Há mais vozes para pôr aqui. Eu agora de momento não sei. Mas também não. Para mim está bom assim. Tem a Maria aqui. No Brasil. Depois eu tenho a Maria aqui. Uma pessoa escreve aqui. Não é? Diz olá. Creio no Enter. Vai demorar um bocadinho a aparecer, mas aparece. Ela vai ler. No princípio. Ou tem que estar conectado. Manoel disse olá. Disse. Manuel disse olá. Né? Agora vocês vão aqui. Por exemplo. Está em português, não é? Agora vocês podem mudar para inglês. Fica assim. Agora escrevem mesmo. Olá. Não é? Já não fica a pronúncia igual a este olá. Fica engraçado. Manoel. Diz. Olá. Está a ver? Diz. Olá. Pronto. Já é. A pronúncia já fica diferente. Depois vocês configuram a vossa maneira. Né? Portanto tem aqui. Depois aqui vocês metem o nome que vocês querem. Que digam o vosso. Que ela diga o vosso nome na live. Ou Manoel. Logames fixe. Pode ser o que vocês quiserem. Depois aqui a pronúncia. Dá para mudar. Aqui tem português. Brasil. Depois dá para mudar aqui para o inglês. Já fica diferente. É cada um para a sua coisa. Uma pessoa mete olá. E outra. Manoel. Diz. Olá. Já vê que a pronúncia é um bocadinho mais. Depende do gosto de cada um. Depende do gosto de cada um. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto assim. A minha configuração é esta. Escrevo aqui o Manoel. Pronto. Meto aqui o. Isto assim. Depois o chat. Vocês metem entre esta. Username. Disse. Que ela diz. Manuel. Disse. Mas vocês podem escrever outra coisa qualquer. Que vocês quiserem. Eu pôs disse. Eu vou mudar aqui o disse. E disse. Diz. Diz. Não é. Antes. Ficassem no diz. No chat. No chat. Agora vamos aqui. Aqui. Descrevemos ela outra vez. Já é diferente. Agora um bocadinho. Não se esqueçam do like. Enquanto isto de coisa e não coisa. De vocês metam. Manoel. Diz. Olá. Está a ver. Eu pôs disse. Pôs disse. Pôs disse. Mas isso. Já depende. Já depende de vocês. E depois vocês metam o que vocês quiserem. Eu. Eu. Eu gosto de pôr disse. Mas para vocês. Metam o que vocês quiserem. Isso. Já não tenho nada. Isto aqui fica assim. Desprevo display. Username. Aqui não mexe em nada. Aqui mesmo assim. Aqui aconselho ficar assim como está aqui. Depois disso. Vocês já podem conferar. Podem tirar aqui. Os emotions. Os números. O coisa. Podem tirar. E as pessoas não podem escrever. Mas acho que isso não é. Não tem muita lógica. Enquanto aqui dá para utilizar. Não vale a pena usar. Acho que assim. Fica bom. Isto aqui. Fica assim como está. Fica assim como está. Quando o user não chega. Welcome to my channel. Isso pode desativar. Porque isto depois fica chato. Porque é assim. Um user entra. E etc. E ele automaticamente. Ela diz. Seja bem vindo. A minha live. Pronto. Aqui. Welcome to my. Mas pronto. Isso já. Cada um. Cada um faz como. Então vamos aqui. Vamos. Vamos. Como eu estava dizendo aqui. Welcome. Pronto. Isto é o username. A pessoa que entrar. Eu não ponho isto. Eu não ponho isto. Caso isto um bocado. Como é que eu ia te explicar. Acho isto pois. Muito chato. Porque a pessoa. Cada vez que entra. Cada vez que entra. Por exemplo. Vou entrar aqui um. O Bento Valadas. Por exemplo. O Bento Valadas. Entra. E diz. Olá Bento Valadas. Seja bem vindo. A live. É o que ela vai dizer. Mas depois. Ele sai para um motivo qualquer. E ele está lá entrar. E ela está nas eu mesmo. Ela está sempre a repetir isto. E acho que isto é um bocado. Pronto. Aqui o áudio. Podem pôr um. Um áudio da net. Vocês que querem pôr. Podem pôr um áudio da net aqui. Podem fazer vocês a voz. E cada vez que uma pessoa. Entra. Ele. E eu digo assim. Olá. Olá. Seja muito bem vindo à minha live. Pronto. Por exemplo. Um exemplo. Isto é um exemplo. Agora vocês fazem. Como vocês quiserem. Podem pôr. Tirar um áudio da net. Metem um link. Metem aqui. Ou aqui do local. Pronto. Eu vou buscar aqui. Ao computador. E cada vez que ele entrar. Ele vai ler aqui. O áudio que tiver aqui colocado. Aqui com os seguidores. É a mesma coisa. Com os follows. Seguir aqui. Depende depois. Do que vocês tiverem a fazer. É a mesma. É a mesma história. A mesma história. O subscrito é a mesma história. Quando uma pessoa se subscreve. Está aqui o for subscribing. Na 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 na. Aquelas histórias todas. Eu isto aqui não uso. Eu não uso. Acho que não tem necessidade. Porque stream level já tem essas coisas. E não há lá. Acho que vou estar a usar isto. Depois tem aqui os grupos. Prontos. Eu por norma fica assim. Mas aqui depois vocês dava configurar. Os moderadores. Eu não faço diferença de uns para outros. Fica tudo igual. Fica tudo no mesmo patamar. Há uns que pode ter. Há uns que podem fazer uma coisa. Outros podem fazer outra. Mas acho que isto não está correto. Acho que é isto. Acho que expliquei tudo o que eu sei. Pronto. Ficam assim. Para quem é português. Fica assim como está. Que fica bom. Assim. O geral fica assim. Pois vocês podem experimentar. Tirar e pôr as mensagens. Isto e aquilo. Mas assim como está. Fica porreiro. Pronto. Era o que eu queria explicar aqui. Do speedchat. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo muito simples. Desculpem lá. Qualquer coisinha. Que eu sou muito amador. Agora vou desejar Feliz Natal a vocês. Então. Vai lá. Trabalha lá um bocadinho. Anda. Diz lá Feliz Natal a pessoa. Pá. Diz lá Feliz Natal. Anda. Epa. Aquela é lenta pá. Vai se queres ir. Não quero. Vou despedi-la. Manoel. Disse. Feliz Natal. Pessoal. Ela não sabe. Apas. Esta gaja. Eu vou despedi-la. Feliz Natal. Feliz Natal. E não se esqueçam. De deixar. O like. É para as lives. Para quem tem só um monitor. Não é o meu caso. Que eu tenho dois. Três. Mas agora só tenho dois ligados. Eu tenho dois. Por isso também não. Pronto. Eu faço. Eu uso este programa. Nem é para ler. É para ouvir. Porque as vezes. A pessoa está a jogar jogos de corrida. Ou jogos. A pessoa que esteja atenta. E isso sem escusa. Estar a olhar. Seja lá para onde for. Ouve. Ouve aqui nos aos escutadores. E a pessoa já fica mais. Mais futebol. Não precisa estar sempre aí. A procura. A parar. A ver. A ler. Ou estar a ir. A fechar. Ou ao telemóvel. Ou à tablet. Estão a entender. E assim com este programa. Fica um bocadinho mais fácil nas lives. Isto é o programa que uso nas lives. O pessoal gosta muito de. Gosta muito de usar aqui. Gosta muito de usar aqui isto. Acham piada. Acham piada aqui. Ok. Manoel. Disse. Cacá. 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 Pronto. O pessoal gosta muito de brincar com isto. Pronto. E é uma diversão. Pronto. Acho que é isto. Acho que não é mais nada. Acho que é só isto que fica. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços. E até à próxima. Se puderem, partilhem. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto